Inveja, que gosto colocado pela felicidade, e prosperidade alheia Deseia de recreio, a música e o rosário pede o outro Inveja, 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 inveja Quem sabe que é da igual Família, se inscreve lá no canal, ativa o sininho na humildade Certo que o YouTube tá dificultando, né irmão? Então, ativa o sininho pra receber as notificações aí Que o grato vai vir só pedrado e acompanha que vai ter o show na íntegra, valeu? Pro recalcado é fogo, pra trás alado É fogo, e pus comédia É fogo, é fogo na inveja Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Já tava eu e o Jorginho apavorando na festa Quando aparece uma gostosa e ser gostosa me interessa De repente percebi, já estava encantada Fogo na inveja, taca, pega na bala ou na faca Nunca vi você na capa, respeita meu bom Fogo na inveja, vão botar fogo lá na praia Fogo na cura, sal pra eu tomar Fogo nas mais ganhas Fala galerinha do Youtube Aqui estamos novamente no Leblon Prado E hoje tem I Love Funk Com MC Menor da VG E claro, a pergunta que não quer calar Nessa noite de quinta-feira É a inveja A inveja tem que tacar fogo Ou a inveja tem o seu lado bom Então venham conosco Porque hoje a noite vai ser Sensacional aqui no Leblon Então vem Jardel, vem Jardel A galera já tá chegando aqui no Leblon E a pergunta que não quer calar A noite hoje, vai ser pra curtir bastante? Vai ser top, vai ser top A gente vem lá de Nova Lima Espero que seja boa, né? Que a gente aproveite bastante E a inveja? A inveja é pra tacar fogo Ou a inveja tem o seu lado bom? Não, pra tacar fogo Pra as inimigas ficarem recalcadas A rapaziada também tá presente Rapaziada, embrazando bastante no bairro hoje? Bacana, tá ligado? Tem que estar, hein? E a mulherada? A mulherada tá chegando A mulherada tá embrazando, hein? Essas duas são mulher gata Nossa, tá top Vai beijar muito hoje? Vai, tem que beijar, hein? Solteiro daqui, naipa online? Mas não pegou ninguém ainda não? Ainda não, ainda não Ainda não, né? Ainda, ainda Mas aqui, a pergunta que não quer calar hoje É sobre a inveja Fogo na inveja ou tem inveja boa? Tacar fogo na inveja, tacar Pega na bala ou na faca Nunca vi você na capa Respeita meu bote Tá ligado? Taca Fogo na inveja, tacar Como é que é? Embrazando hoje nas mulheres ou sozinho? Tem que embrazar com as mulheres aqui, naipa, né? Mas vai pegar muito hoje? Claro Vem nessa intenção, né? A mesa tá cheia, a mesa tá repleta Mas a mulher, cadê as mulherada? Vai colar, sonho Vai colar, vai colar Não precisa ter inveja de vocês, então, não? Precisa não, tudo doido É tudo doido, né? E olha só, galera Encontramos aqui a loira do bairro Fiquei sabendo que você é a loira do bairro Com certeza É verdade? É, claro Vem pra curtir muito? Demais Ou vem pra beijar na boca? Os dois A inveja, tem que tacar fogo Ou a inveja tem o seu lado bom? É fogo na inveja, a minha nota é beijer Hoje, no Leblon, com o Bonde Veio pra quem? Nós veio pra curtir É... Ficar muito louca Ficar muito louca Beijar na boca Beijar na boca Vem curtir com as amigas Vem o menor da beijer Beijar na boca Ela falou que vem também Muito Ah, vem curtir muito Vem beijar muito na boca Uma outra coisa também Tem muita mulher por aí Tem as amigas A inveja A inveja é pra tacar fogo de verdade? Ou a inveja tem o seu lado bom? Taca fogo Taca fogo nesse inimigo, meu Taca fogo na inveja É fogo É fogo É fogo É fogo É a inveja O recalcado É fogo Eu vou tomar a roupa daqui Vou comer a roupa daqui Vou comer a roupinha ali E depois eu vou partir Eu vou tomar o pão aqui, vou com que ela vim ali, e depois eu vou partir Eu vou ficar sempre montado, posta aqui meu camarada, pode vir pra aqui Só uma lozinha pra saber, já não me gosto nem só pra que ninguém se liga Eu vou ficar sendo íntimo, é assim, eu vou pro barilhado Atenção, deixa eu sair, eu peço vários anos, imagina Eu vou tomar o bete, eu com certeza tava Tira tira maniscada dos hippos, minha almas Tira de exercidar, tira por meio de porro, a minha soqueira Talma, toma, 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 toma Sacoca, não sei dar uma alvinha Sacoca, não sei dar uma alvinha das manhãs É maior foto uma coffee, toma e Union 5, se letra 1 Fala galeria, satisfação enorme receber aqui Rômulo Músicas, Rômulo, que showzasse, hein? Cara, toda vez que eu vim tocar aqui no Leblon Prado, a recepção é a mesma, o público maravilhoso, hoje toquei cedo, mas sim, foi sensacional, gostei pra caramba. O público aqui é sempre o mesmo, né Rômulo? Uma pessoa bacana, mulheres lindas e homens embrasando sempre. O público aqui é sempre do nível daqui pra cima, nunca piora. O melhor lugar pra você vir pra curtir, final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, é aqui no Leblon Prado. E os trabalhos, Rômulo? Vamos ver os trabalhos de 2019. Graças a Deus o ano virou, cheio de projetos encaminhados pra esse ano, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tem algo pra contar pra galera lá? Ó, é segredo, não vou adiantar, tem coisa a ver com o vlog aí, um projeto novo na noite que eu vou tá lançando aí. Ela tá dando muito em cima, eu tive que dar um pote, tá dando muito em cima, eu tive que dar um pote. Isso no barulho não dá foda, que nós tá mentindo. Epa, pa, pa, geral que eu me vi, pa, pa, pra você é bote. Pa, 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 pra sua briga, na bruxeta é bote, bote. Porra, essa série, na bruxeta é bote, na bruxeta é bote. Pa, pa, na bruxeta é bote. Pa, 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 pa Eu não fiz o perigo, de um pouquinho assim, do leitinho é assim Eu vou pro bairro, pra ver que eu só te fudei Te vejo no bairro, a gente não sabe, do jeito que você gosta Eu vou pro bairro, pra ver que eu só te fudei Eu vou pro bairro, pra ver que eu só te fudei Te vejo no bairro, pra ver que você gosta É galera, estouro total, MC Menor da VG E hoje ele promete colocar todas as recalcadas, a inveja pra pegar fogo aqui no Leblon E aí Menor, expectativa pra cantar pra essa galera de BH? Expectativa maravilhosa, o coração já tá palpitando ali Estou um pouquinho nervoso, mas é normal né, o nervosismo é normal de cada apresentação Acho que a gente tem que abraçar o povo de BH, assim como o povo de BH nos abraça desde 2014 Pra mim é uma honra mais uma vez estar aqui com vocês aí E fazendo os bastidores ali, a galera não parava de falar seu nome A galera tem a sua foto no telefone, a galera de BH ama o Menor da VG Aí eu amo também o povo de BH, na verdade eu costumo dizer que eu amo quem me ama, na verdade A gente nunca pode negar um carinho dado a nós, não importa de quem seja né A gente tem que sempre abraçar e tentar às vezes melhorar Melhorar a gente né, com a pessoa e melhorar a pessoa também de repente né Que nem todo mundo que gosta da gente, a gente consegue retribuir da maneira que a gente quer né Mas pra mim, eu abraço o BH como o BH me abraça Então sintam-se todos abraçados aí, muito obrigado pelo carinho de verdade E eu acho que aí a gente já entra também na questão das suas letras né, falando sobre a inveja A galera muitas das vezes não gosta da gente, mas a gente tem que gostar dela Como todas as outras pessoas, igualmente né Menor Com certeza, quem não gosta da gente, eu sinto muito, a gente não pode mudar nada É a mesma coisa de você tentar mudar o destino, não tem como Pessoas que não gostam da gente, não vão gostar A gente não precisa provar nada pra ninguém, só precisamos provar pra nós mesmos o que a gente é E amar quem nos ama, independente de quem seja né irmão A gente tem que amar quem gosta da gente de verdade, quem nos trata, quem cuida da gente, se preocupa com a gente Isso é fato Não, isso é fato E Menor do VG claro, mandando sempre a realidade aqui no nosso canal e também em todos os shows Mas agora Menor, a galera lá da OWL Movies quer saber Vem música nova por aí, porque a galera embrasa bastante hein Vem várias músicas novas aí, gostaria de falar pra todo mundo aí da produção Ficar ligado que logo logo vai sair música nova Pessoal de BH aí ó, prometo não decepcionar O gigante acordou mano, vamos que vamos que o bagulho vai ficar louco 2019 é tudo nosso aí E com vocês E com vocês MC Melhor da VG Salve E com vocês E com vocês E com vocês É muito bom E com vocês E com vocês Eu tô conhecendo E com vocês Mраção E com vocês E com vocês E com vocês Música 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 Música